É absolutamente fundamental conceder esse estatuto à Ucrânia, porque nós temos, em primeiro lugar, de demonstrar à Rússia que aquilo que fez originou exatamente o efeito contrário àquele que era pretendido. Ou seja, não fazer isso será dar, de certa forma, uma vitória, não digo uma grande, mas alguma vitória à Rússia. E, por outro lado, do ponto de vista da Ucrânia, desmoralizar completamente a Ucrânia. Não devemos, naturalmente, nessa negociação até à adesão, em concreto, facilitar, em termos daquilo que são os requisitos necessários, aquilo que foi exigido aos outros Estados-membros, a quando a sua adesão. Por outro lado, é também relevante, efetivamente, começar a desenhar um apoio à Ucrânia, em termos da reconstrução do país, mal a guerra cesse. Porque, justamente, essa ajuda à reconstrução da economia ucraniana, é um passo importante para a própria integração da Ucrânia na União Europeia e para garantirmos a paz naquele território, não só naquele território. E isto é fundamental, que é, aliás, como eu devia ter começado, que é a União Europeia, na altura, a Comunidade Económica Europeia, nasce, porquê? Nasce não para desenvolver os países do ponto de vista económico, nasce para garantir a paz na Europa, acreditando que a integração económica garante essa paz e garantiu essa paz. E, portanto, se há objetivo primeiro da atual União Europeia, é lutar pela paz. E, naturalmente, depois, também, pela democracia, o Estado de Direito, etc. Mas, lutar pela paz. Pois, então, nós estamos, justamente, perante uma situação destas. E é nessa luta pela paz que nós devemos integrar a Ucrânia, com uma negociação, com certeza, o mais célebre possível, é certo, mas sem abrandar na exigência daquilo que são os critérios.